Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula do nosso treinamento Azulejista 10K. Você está no módulo Qualidade Gera Lucratividade. É isso mesmo, pessoal. A primeira coisa que um azulejista precisa entender é que para ele ganhar bem, para ele atingir o patamar que ele quer, no caso de vocês, a gente colocou uma meta de R$10.000 por mês todo mês. Para você atingir a meta de R$10.000 por mês todo mês, você tem que ter a consciência de que você tem que ter uma qualidade acima da média da sua região. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos dar um exemplo do médico? Beleza. Quem vocês chamariam para fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de coração? Um clínico geral ou um cirurgião cardíaco? A resposta é óbvia, né? Claro que você chamaria um cirurgião cardíaco, formado, tem especialidade para isso, ele vai saber fazer a cirurgia perfeitamente. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois você acha que ganha mais? O cirurgião cardíaco ou o clínico geral? A resposta também é óbvia, é claro. Se ele é especializado, se ele tem uma especialidade médica, é claro que ele vai ganhar mais do que uma pessoa que é generalista, como um clínico geral. Em qualquer profissão, e a de azulejista também é igual, a pessoa que é generalista, aquela pessoa que ele pega a casa para entregar pronta, ele pega do alicerce ao acabamento e entrega pronta. Essa pessoa nunca vai ter a rentabilidade que um especialista tem. Por quê? Porque a questão da qualidade, pessoal, ele tem que dividir o tempo dele em várias etapas da construção. Alicerce é uma etapa, levantar a parede é uma etapa, polagem é uma etapa, rebocar é uma etapa, fazer o acabamento é outra etapa. Então, assim, ele nunca vai se especializar em nenhuma dessas áreas. Quando você se propõe a especializar dentro de uma única área da construção civil, o que acontece? Com a rotina de trabalho ali, com as técnicas, inovação, você vai correndo atrás de informação, de fazer treinamento, você vai ficando cada vez mais especialista. Chega um ponto que a tua qualidade fica muito superior à qualidade de um azulejista, de um profissional generalista, de um pedreiro geral. A diferença fica muito gritante. E o que que acontece? O azulejista tem que entender que existem dois tipos de cliente no mercado. Existe o cliente que quer preço e o cliente que quer qualidade. Franz, mas parece que na minha cidade só tem cliente que quer preço. Realmente, pessoal, muita gente procura preço. Certo? Só que também tem muitos azulejistas que se preocupam em pegar o serviço a qualquer custo, por qualquer preço, até abaixo do mercado. Só que existe também, pessoal, um tipo de cliente que ele está preocupado com a qualidade. Ele sabe que ele vai pagar um pouco mais para um cara que é especialista. Só que ele não consegue encontrar esse cara. Entendeu qual que é a jogada? Se você for esse cara, o que que acontece? Você vai pegar uma obra de cliente qualitativo. Aí você vai pegar uma segunda, uma terceira, uma quarta. Vai chegar uma hora em que todos os clientes que procuram a qualidade sempre vão encontrar você. Porque existem técnicas para a gente fazer isso. Existe uma abordagem toda específica que eu criei nos meus 25 anos de profissão em que era o cliente que me procurava, não era eu que procurava ele. Então chegou um ponto, pessoal, que eu, mesmo com equipe, com três, quatro legistas, a gente tinha cinco, eu e mais quatro, a gente não conseguia pegar todas as obras que a gente podia. Por quê? Porque faltava abraço. Mas por que que esse monte de cliente de qualidade me procurava? Porque eu fiquei conhecido no meio como o cara da qualidade e não o cara do preço. Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender, ninguém lembra de um azulejista barato. Mas a pessoa lembra do azulejista top. Um azulejista de qualidade, todo mundo lembra, tanto que indica. Você já viu alguém indicando um mecânico porque é barato? Não, a gente indica um mecânico porque ele é bom, ele resolveu o problema, é um cara que sabe do que está fazendo, ele achou o defeito do meu carro. Aí quando um amigo meu pergunta de mecânico, eu indico o mecânico da minha confiança. Então, o azulejista também é assim. Quando você presta um serviço de qualidade para um cliente, e esse cliente tem outros amigos que também estão construindo, ele vai indicar você por você ser bom, por você ser um cara de qualidade e não por você ser barato. Porque barato, pessoal, tem um monte no mercado, mas bom é difícil de encontrar. Quando esse ciclo de clientes qualitativos, eles acham esse profissional, eles começam a fazer o boca a boca, começam a indicar. Fora isso, tem outras estratégias que você aparece, que você mostra o seu trabalho, para que as pessoas consigam encontrar você também pela qualidade e não pelo preço. Isso tudo a gente vai desmistificar para vocês aqui, mostrar passo a passo todas as estratégias, ferramentas que vocês vão usar e tudo mais. Então, eu quero que vocês gravem na mente de vocês que qualidade gera mais lucratividade. Quanto mais qualificado você for, maior a chance de você atingir seus 10, 12, 15 mil reais por mês. Mas foca na qualidade. Mas, Franz, tá, eu sou um azulejista bom. Eu quero saber o seguinte, o que é essa qualidade que você está tentando explicar? Porque eu me considero um bom azulejista, eu me considero um cara de qualidade. O que eu tenho que ter a mais para mim poder chegar nessa gama de clientes aí? Isso eu vou te explicar no próximo vídeo. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Fica ligado aí.